O telefone é 219-8668-0623 para levar Arnaldo Kleber para qualquer lugar do Brasil ou levar Almir Bezerra. Exatamente. Muito bem. Agora ele canta, será que foi saudade, Brasil? Diga logo o que te trouxe aqui Fala, eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou teu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do meu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Só em mim Só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou teu sentimento Por que voltou aqui Eu não me esqueceu Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Será que foi saudade Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do meu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Meu coração Naldo, Naldo Kleber No show que o Brasil tem assistido É, Naldo Kleber A música que o povo gosta Desfila